Fala aí pessoal, o Giovandro Barros aqui novamente, direto da indústria da música. Nesse vídeo de hoje eu gostaria de dar continuidade à nossa série Compondo um remix apenas com o Apple Loops. Esse é o oitavo vídeo dessa série e nesse vídeo em especial vou falar como é que eu compus a linha de pianos, que foi o único instrumento que eu toquei efetivamente, que eu não usei como Apple Loops. Na verdade eu sou tecladista, eu gosto muito de fazer algo diferente para as músicas e nessa track eu compus um piano bastante simples, mas que deu um tchan todo especial para essa track. Então me acompanhe até o final desse vídeo e siga aí a nossa série Compondo um Remix apenas com o Apple Loops. Vamos lá! Então vamos lá para o nosso oitavo vídeo, onde eu vou gravar aqui agora a base de piano, né? Eu sou tecladista, vai ser o único instrumento que eu vou tocar. Eu poderia ter pego aqui um piano de um Apple Loops e tal, mas não resisti. Eu sou tecladista desde os seis anos de idade, já toquei em alguns estilos diferentes aí, em banda de rock. Gosto de música eletrônica, produzo de sertanejo a gospel, principalmente música eletrônica agora com a vinda de vários DJs aqui para a indústria da música. E eu vou fazer essa harmonia respeitando agora a harmonia de cada uma das partes, né? Do refrão Lá, Lá, Fá, Mi e a parte do refrão Lá, Sol, Fá, Sol, desculpe, é a parte dos versos Lá, Lá, Fá e Mi. E elas vão se repetir ali para todas as partes. Eu vou colocar sempre aqui o meu tecladinho para vocês verem as notas que eu estou tocando em cada uma das partes. E aí, ao virem as notas, vocês vão me acompanhar aqui em cada uma das notas. Então, vamos lá, vamos pegar primeiro. Vou fazer um loop aqui nessa parte aqui do 25 ao 37, que é o meu primeiro verso. E vou fazer somente as notas base, Lá, Lá, Fá e Mi, para a gente ver como é que um piano vai soar tocando apenas essas notas. Então, vamos lá. Vou sempre colocar aqui um pouquinho antes para me dar um tempo de compasso para eu chamar o teclado aqui para vocês. Vamos lá. Vocês vão reparar que eu estou fazendo uma notinha a mais em cada um dos acordes. Qual que é o Lá menor que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo o baixo com duas oitavas, Lá e Lá aqui na mão esquerda e na mão direita, Mi, Lá, Dó e Mi. Então, acorde de Lá bastante extenso aí para engordar o piano. Depois, no Fá, eu estou pondo uma notinha diferente, que é esse Mi com sétima aumentada. A sétima aumentada, quem faz os meus cursos aí, eu ensino o que é uma sétima aumentada, quando eu devo colocar, quando eu não devo. Então, eu vou colocar a sétima aumentada aqui nesse acorde de Fá e a sétima aumentada aqui, que é o Ré, no acorde de Mi menor também, para dar um ar mais abrangente. E aí, no Lá, eu não vou tocar o Lá apenas seco assim, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer uma pequena variação no Sol maior, que é um acorde que está dentro do campo harmônico, eu poderia fazer Ré menor, ou um Ré menor invertido, mas eu vou fazer Sol e vou gravar dessa forma aí. Vamos ver como é que vai ficar, então? Vamos lá. Vamos gravar esse pequeno pedacinho aí. Gravei esse pedacinho, vamos ver como é que ficou aqui na parte de baixo. Ele vai tocar aqui, eu vou só puxar as notas aqui certinho, para o meu grid, ou então, vou pegar essa nota e vou contizar todo o piano aqui, já vai ficar certinho. Vou trazer o loop para cá, e para cá para eu poder copiar aqui, vamos ver como é que ficou? Perfeito. Agora basta eu dar um Command Repeat, que ele vai repetir aqui, durante o verso todo. Vamos ver como é que vai ficar? Agora basta eu dar um Agora eu tenho que fazer uma outra harmonia pra essa parte que muda de acordes, né? Agora vamos ouvir e vamos tocar por cima desse acorde aqui, o piano. Então eu vou fazer, vou pegar meu tecladinho de novo aqui e vou fazer isso que eu tô mostrando pra vocês aqui, ó. Lá menor, depois Sol com Fá, Fá, Fá. Na hora que eu voltar pro Sol, antes de voltar pro Lá menor, eu vou fazer Lá, Sol e Ré. Dá pra fazer Dó, dá pra fazer Ré menor. Vamos ver o que que fica melhor aqui. Vamos lá, vamos colocar um loopzinho aqui em cima. O Dó fica melhor e o Ré também fica melhor. Então, Lá, Lá, Sol, Lá, Sol, 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 Fá, Sol, Fá, 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 Ré, Ré menor, ó. Tô dentro do campo harmônico, então eu posso usar. Lembra lá, o Ré menor tá dentro do campo harmônico. Fá, Fá, Ré, Ré menor, porque ele tá invertido. Eu peguei esse Lá aqui, passei pra cá. E o Fá aqui, passei pra cá. Então, ficou um Lá menor, um Ré menor invertido. Sol, e agora eu vou fazer Sol, Sol, Dó. Dó. E depois volta pro Lá. Vamos gravar isso aí então, pra ver como é que fica? Ficou dessa forma. Eu vou cortar aqui, porque ele acaba juntando os acordes. E vou ver como é que ficou essa parte. Já tá quantizado, 1 sobre 16, só essa parte que eu quero ver. E eu vou cortar de novo aqui, pra que eu tenha essa nota aqui também cortada. E eu possa repetir esse acorde aqui, que é o Lá menor de novo. Ok? Então, vamos ver como é que ficou. Aqui eu vou ter que fazer uma pequena correção, porque ele pegou 3 notinhas aqui, não era pra ter pego. Apenas isso. Tá certinho agora. E aí, volta. Aqui agora eu vou copiar. Deixa eu tirar aqui o editor de baixo. Vou copiar o trecho de verso pros versos. Ele é o mesmo. Aqui volta lá de novo. Mais um só. E trecho de refrão, que é esse aqui. Vou copiar aqui. Duplicar. Copiar aqui. Duplicar. E vou duplicar esse aqui também. E aí, o meu piano vai ficar do compasso 25 até o 84, né? Vamos colocar ele aqui até o 84. No verso, eu não vou colocar ele começando do início. Eu vou começar no piano no 93 apenas, pra dar um vazio aqui depois que ele começar. Tá ok? Vai entrar a clepe, pra depois entrar o piano. E aí, depois do 121, eu quero que ele entre aqui mais duas vezes antes, um pouquinho. Então, ele vai entrar aqui no 121, que é a hora que entra de novo o baixo e de novo todo mundo aqui. Então, olha como é que vai ficar agora com o piano. E aí, depois do 121, eu quero que ele entrei. E aí, depois do 121, eu quero que ele entrei. Então, ficou por enquanto assim a estrutura do piano. Mais dois elementos que eu gostaria de fazer, uma pequena alteração aqui, é o after. O bit aqui, o número 1, vai ser, ele vai ficar aqui do 25 até o 52. Vou colocar ele aqui do 25 até o 52. Acabei selecionando as duas regiões aqui, acabei selecionando as duas regiões aqui ao mesmo tempo. E depois, eu vou colocar o after que tá dando o balanço aqui, de novo, no refrão, obviamente, né? Acabei deixando ele de fora aqui. Então, ele vai dar uma pausa do 25 ao 52. Depois, ele vai entrar aqui no 61, que é a hora que entra a clap, ele entra também. Vai até o 84, que é onde fecha o refrão. Depois do 93, ele vai entrar novamente aqui no 93. E vai até o 104, depois do 121 até o final, tá ok? E o after 2, que é o outro bit que entra no refrão, nos refrões aqui, vai do 41 até o 52. E depois do 69 aos 84. Depois do 101, vou colocar ele um pedacinho aqui, só pra ele finalizar esse pedacinho aqui, que entra pra ponte, pra dar um balanço de entrada, uma dinâmica diferente na entrada da ponte, exatamente nesse pedacinho aqui, ó. Eu quero dar uma ênfase nesse pedaço. Aqui vai subir um pouco pra entrar na ponte, como se fosse um vale mesmo aí, entre os 101 e os 104, tá ok? A clap tá certinha. E agora, um que vai também entrar no 101 ao 104 é esse Build Bass, que eu tô colocando aqui, ó. Ele vai entrar aqui do 101 ao 104. Vou colocar esse cara aqui e mais um desse aqui. Vamos ver como é que vai ficar essa parte? Boa noite. Boa noite! Boa noite! Tchau. Tchau. Então é isso, ficou agora com uma base muito mais robusta com os elementos de baixo, né, vou dar um zoom aqui, menos, então nós vimos que ficou com uma base muito mais robusta, né, o piano deu um corpo aí pra música, a mão esquerda do piano com esse grave, dá um tchan legal aí pra música, espero que vocês também gostem, né, eu tô gostando bastante de fazer isso, é pra vocês, pra passar informação aí pra vocês, é um pedacinho daquilo que eu dou no meu curso de composição musical aqui na indústria da música, tanto em vídeo, quanto por Skype, né, que eu chamo online, e quanto presencial aqui comigo, direto na indústria da música. No próximo vídeo, eu vou falar dos elementos de dinâmica, dos elementos de passagem, vou dar uma coloração diferente aí, né, vou mudar as cores, vou dar uma organizada em todos os elementos pra dividir por grupo, pra fazer aí uma organizada, né, tá tudo muito ainda bagunçado e tal, pra quem for ver, né, cada um dos grupos, é, consiga entender o que é bateria, o que é baixo, o que são os teclados, o que são os cintos, e depois vou colocar cada loop, né, vou, todos eles são loops também, cada elemento de passagem, pra no vídeo 10 a gente finalizar a música e falar um pouquinho de como você pode distribuir o seu material aí, tá ok? Então, segue lá. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, quem quiser saber mais sobre a indústria da música, os nossos cursos, os nossos produtos e serviços aqui do Estúdio da Indústria da Música, basta acessar o nosso portal ou entrar em contato aí com a gente, www.industriadamusica.com.br. Curta a gente aí também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, e se você ainda não se inscreveu aí no nosso canal, se inscreva pra participar conosco aí, mandando a sua sugestão, o seu comentário, tá ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus